Graças e paz igreja, Deus abençoe a sua vida, estamos juntos e temos a oportunidade de estarmos retomando nossas atividades presenciais a partir da próxima semana. Quero apresentar para vocês os três modelos que nós definimos como igreja que estaremos fazendo essa retomada. O primeiro deles é o grupo presencial como estávamos acostumado no passado. Se você é anfitrião, se você pode abrir sua casa, se você está com as condições de saúde adequadas, você então tem essa oportunidade de decidir abrir e retomar as atividades do grupo de crescimento na sua casa. É necessário que nós estejamos todos os protocolos atendidos. O uso da máscara, o álcool gel, o distanciamento, tudo isso vai ser necessário e obrigatório para que possamos então retomar as atividades presenciais. Mas talvez você não se classifique nessa condição de estar recebendo um grupo na sua casa. Então nós temos a segunda opção que seria um grupo misto. Nós teremos um grupo onde as pessoas estarão em algumas casas reunidas conectadas umas com as outras online. Então seriam duas, três, quatro casas onde estaremos juntos, reunidos online no mesmo grupo. Essa é a segunda opção. E a terceira opção que nós temos é um grupo completamente online, como estamos fazendo agora na pandemia. Se a situação que você está atende o grupo 1, onde você pode se reunir presencialmente, assim faça se o seu coração desejar. Se a sua situação não permite, avalie, perceba, experimente a opção do grupo 2, que seria o grupo misto, nas casas e online. E se por fim você está muito distante, você está longe e você não pode estar presente, ou a sua situação de saúde não permite, mantenha-se conectado nos grupos online. O desejo do nosso coração é retomarmos de uma maneira segura e continue nos dando esse senso de propriedade, de que vivemos pelo amor e não pelo medo. E estamos felizes por estar nos retomando junto com você nessa caminhada nos grupos de crescimento. Deus abençoe e até a semana que vem.